Olá meus amigos, Robins do Zé está chegando aí. Gente, eu hoje estava com vontade de comer uma costela, gente. Uma costela com mandioca, que para muitos chama-se vaca atolada. Então, gente, eu fui ali embaixo, rapidinho, já comprei aqui os ingredientes. Vamos seguindo aí, que o vídeo vai correr. Uma mandioca, uma carne com mandioca. Gente, lembrando, mandioca, gente, é o nome. O correto, em certos lugares, é macaxeira, aipim, que a mandioca mesmo, original, é a de fazer farinha. Aquela mandioca, eu estou falando assim, que pode ser que eu fale mandioca e algumas pessoas lá, para o lado do Nordeste, que não conhecem, acham que é mandioca mesmo e vai para a mandioca. Aqui, gente, é a macaxeira, que aqui em São Paulo se chama mandioca. Vamos lá, o que acontece? Aqui, acabei de chegar da casa de carne aqui, comprei aqui, dois quilos de... Comprei dois quilos de carne aqui, vou cobrir aqui. Aqui é costela, costela bem legal, sabe? Comprei mais ou menos, gente, aqui eu comprei três costelas. Três costelas médias. Aqui, gente, a gente comprou tomate. Comprei bem madurinha, que a intenção dessa tomate é que ela dissolva, entendeu? Compramos cebolas. Cebolas. Compramos aqui coentos, gente. Os meus coentos estão poucos, quer dizer, eu não tenho coentos por enquanto. A gente comprou os coentos bonitos aqui, ó. Bonito, bonitão. Salsinha eu tenho ali. Cebolinha também tem. Ah, gente, e a mandioca? Rapaz, não diga. Como é que eu vou fazer a vaca tornada se eu não comprei mandioca? Rapaz, o negócio agora ficou feito. Calma aí, segura aí que eu vou dar um jeito, vou dar um jeito disso. Vamos lá. Bom, minha gente, o negócio pesou. Faltou a mandioca. Fui ali chamar o Zé Maria Lima para me ajudar. Tá bom? Rápido do Zé, preciso de companheiro também. Ajuda o canal aí. Vamos lá, vamos compartilhando, vamos se inscrevendo. Arrindo para o vizinho. Vamos lá, vamos atrás da mandioca ali. Vamos entrar na horta ali. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tá garuando um pouquinho, gente, mas não dá não. Vou entrar aqui, ó. Pode vir, câmera, minha. Aí, ó. Olha só, minha gente, tô aqui, ó. Vamos ver o que é que a gente faz aqui, ó. Tá garuando um pouco aqui, mas a gente vai estar usando aqui, ó. Olha só, gente, aqui tá um pouco difícil, porque tem um pedido de limão. Vou tirar os galhos pra cá. Não quero quebrar os galhos, mas a costela vai ter que sair. Limãozinho novo. Olha só o tamanho do, olha só o tamanho do limão, gente. Maravilha. Aqui, ó. Vou limpar aqui. Isso aqui é o meu primeiro carro, gente. Desmanchei, tá aqui, ó. Olha só, eu vou tentar arrancar aqui, certo? Você não pode fazer força assim, você tem que juntar os pés, agachar, e fazer assim, ó. Tá muito duro. Aqui tá meio fundo, parece, ó. Vamos ver se tem. Já arranquei um pezinho, não teve, vamos lá. Ó, viu, o capacete não é bom? Olha, ó. Bati aqui agora, hein, ó. Que ia ser o capacete aqui, ó. Então, ó, olha, ó. Muito bom. A terra aqui é muito boa, mas... Pronto. Poxa, a bicha tá rafunda aqui, ó. Muito funda. É assim, arranca uma e planta a outra, viu? Obrigado aí, ó, o amigo Zé Maria aí pela participação, certo? Obrigado, Zé Maria. Pra usar o chão de novo, viu? Zé Maria Lima tá sempre aí com a gente, ajudando a gente aí. Agora aqui, gente, ó. Já lavei bem na valinha aqui. Agora aqui, gente, você não pode bater. Se você bater, ela estraga. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. A pancada só aqui, ó. Vamos ver se tá boa. Quando tá boa, você faz só assim, ó. E ela descasca. Aí, ó. Então, tá legal aí, ó. Maravilha, ó. Então, bem limpinha, sabe? Olha só aí, ficou aí, ó. Lavadinha, vamos lá. Olha só, coloquei quatro dentes de alho. Uma cebola picadinha. Ok? O dente de alho tem que ser grande assim, ó. Grandão assim, o dente de alho aqui, ó. Ó. Quatro, certo? Agora eu vou pôr um fiozinho de azeite. Só pra... Como é que diz? Só pra... Como é que diz? Pra torrar o alho, né? Bem pouquinho. Se você não tiver, pode ser o alho mesmo, tá bom? Fogão alento aqui, aquecendo aí, ó. Agora eu vou fritar aqui um pouco o alho, assim ó, a cebola. Até dourar um pouquinho, depois eu pôr a carne dentro. Ó. Olha só, agora, estando bem, a cebola já é um pouco fritinha, não vou dourar muito, né? Aí eu vou pôr aqui a carne. Agora aqui eu vou mexer bem aqui, ó. Entendeu? Vou mexer sem água, certo? Água até eu ver que vai dar certo. Se eu ver que tá grudando, eu pôr um pouquinho de água aí, ó. Vocês veem aqui, ó. O alho, a cebola e a gordura já tá saindo aí, ó. Então, é assim, ó. Beleza? Aqui pra ir dourando, eu vou pôr... Pronto. Agora aqui, ó. Eu vou pôr aqui... Uma colher de chá de açafrão. Pra dar cor na... Na carne. Você viu que a carne começou a mudar de cor? Você põe aqui uma... Uma xícara de água. Olha só. Vai mexendo, né? Ó, vai mexendo sem água. Beleza? Umas duas colheres de... Corante, colorau. Ó, duas colheres de chá, viu? Vamos aí. Uma meia colher de tempero Ana Maria. Tempero desidratado, certo? Isso aqui vai ficar show, gente. Uma pitadinha de cuminho com pimenta. Gente, sempre mexendo, né? A mandioca já tá aqui cozinhando aqui, ó. Separado. Mas eu vou... Eu vou cozinhar um pouco da mandioca aqui separado. E um pouco eu vou poder... Pra cozinhar junto. Que a minha intenção é que a mandioca... Dissolva. Pra ficar junto com a carne. Um pedacinho de salsinha, ó. Salsão. E um pouquinho de alecrim, ó. Aqui, ó. Eu gosto de deixar quase sem água. Até pegar bem o tempero, viu? E mexendo sempre. De 10 em 10 minutos mexer um pouquinho. Olha só. O tempero já pegou bem. Então eu vou pôr aqui água, aqui, ó. Não muito, certo? Só um pouquinho, ó. Só um pouquinho de água pra essa água ferver aí. Bastante. Agora eu vou tampar aqui. Agora eu dou uma mexida aqui, legal, ó. Um pouquinho de água, certo? Agora eu vou tampar aqui. Jogar além, gente. Vamos lá. Olha só. Aqui eu tô pondo aqui... 4 tomates. Entendeu? Legal. A minha intenção é que essas tomates aí... Elas dissolvam nessa carne. Um pouquinho de coentro, né? Porque... No final eu ponho mais. Mas tem que pôr agora pra pegar o gosto. A mandioca tá cozinhando ali, mas eu vou pôr uns pedacinhos aqui. Essas aqui eu quero que elas dissolvam na carne, certo? Essas aqui é pra desmanchar mesmo, tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho de cebolinha pra pôr lá dentro. Aqui eu já arranquei uns pés, porque lá tem bastante, é só lavar e pôr dentro. Vamos lá pôr a cebolinha. Olha só, meus amigos. Então chegamos aqui pro momento final aqui, ó. O rapaz vai coxar bem pertinho aqui, ó. Ficou, gente, um caldo grosso aí, ó. Ó. Com caldo grosso do jeito que eu queria. A mandioca desmanchou um pouquinho. Ó. Era exatamente isso que eu queria, ó. Então aqui agora eu vou pegar aqui e vou pôr essa mandioca aqui dentro, ó. Ó só, gente. Como ficou amarelinha aqui, ó. Ó só, ó só que maravilha aqui, ó. Ó só aqui, ó. Ó só, ó. Desmanchando aqui, ó. Desmanchando legal mesmo aí, ó. Ó só que maravilha aqui, ó. Se eu fazer assim, ó, desmancha aí, ó. O vídeo não ficar longo, eu vou colocar tudo de uma vez, né? Aqui ficou um cremezinho, ó. Legalzinho. Agora aqui, finalizou sal, gente. É a gosto. Eu vou ter um pouco de sal, sal é a gosto. Agora um pouquinho só, ó. Calma aí. Olha só. Aí pra finalizar, aí mais um cheirinho verde por cima pra ficar gostoso, né? Maravilha, ó. Então, basta daqui, ó. Olha só. Olha só, lindo aqui. Legalzinho, ó. Então eu vou pegar aqui um pouquinho dessa mandioca aqui, ó. Maravilha. E vou pegar aqui um pedacinho de carne só. Pequenininho aqui, ó. Um molhinho, ó. Maravilha. Olha só, gente. Então eu vou, olha aí, ó. Olha como é que ficou isso aqui, ó. Maravilha, aí, ó. Pega aqui uma carninha aqui com coentinho que eu gosto muito, gente. Maravilha, ó. Ó. Uma delícia, gente. Maravilha, né? Fui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica aí, hein. Tchau, tchau.